Vicentinho, fala um pouco aí da tua impressão dessa ONG, que já tá com mais de 40 anos, o Cine Clube Cauim. Bem, o Cachaça já havia me falado, me mandou vídeos, me mandou várias informações, mas em loco é a primeira vez. Eu tenho uma satisfação imensa, até me deu nostalgia, viu, quando eu cheguei aqui. Olhar esse cine belíssimo, esse espaço que cabe 800 pessoas, se brincar chega a mil, dependendo do evento, né. As informações que me passaram, da presença de alunos e de crianças, também aqui da comunidade, que assistem ao cinema gratuito. E, que bom, isso aqui, portanto, a gente pode chamar de um espaço de resistência. Resistência a tudo quanto é triste que está acontecendo no Brasil. Resistência ao negacionismo, resistência ao ódio, acolhimento. Então, a mim, cabe dizer parabéns. Que bom que, na minha agenda, foi possível a gente ter esse encontro. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.